Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Elefone P11 3D. O P11 é fabricado pela Elefone e roda o Android 8.0. Vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui 6.0 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção não foi especificada, PPI 402. Seu processador é o Helio X25 fabricado pela MediaTek de 10 núcleos, 2 de 2.5, 4 de 2.0 e 4 de 1.55 GHz. A GPU é a Mali T880 MP4. Na parte de câmeras, temos modelos que não foram especificados, nem os modelos nem as fabricantes, mas sabemos que a traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 2. E a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a câmera traseira possui o flash e ela grava em 4K a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 800MHz, memória interna 64GB e expansível até 512. Na parte de conectividade, nós temos baia híbrida ou você coloca dois chips em um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.1 NFC, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS e GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o giroscópio. Sua bateria possui 3200mAh, fabricada pela Elephone, entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, nós temos um corpo em metal e plástico, botões virtuais, alto fonte na parte de baixo, disponível somente na cor preto e um peso de 220g. Chegamos então na parte do valor, prós e contras, a começar pelo valor, ele está aí na casa dos 900 reais nos links da descrição e do primeiro comentário. Bem, seus prós se definindo a sua tela, é uma tela muito bonita, a Elephone sempre capricha nas telas dos seus smartphones, são telas que transmitem muitas cores, seu desbloqueio facial, para quem gosta, está aí disponível. E memória RAM, memória RAM dele é o suficiente para você conseguir rodar o Android e mais uma cacetada de aplicativos. Contras, bem, primeiro e o mais leve na minha opinião, ele não tem proteção na tela, mas isso dá para resolver com capim e película. Segundo, a bateria, cara, o Elio X25 não é conhecido por ser econômico, nem de longe é um processador econômico, e assim, colocar um processador desse, colocar apenas 3000mAh, 3200mAh de bateria, é meio que assim, você vai precisar carregar o celular mais de uma vez durante o dia. Seu processador também, como conta, porque o Elio X25 foi uma aposta da MediaTek que não deu certo, é um processador que gasta muito e não entrega conforme ele gasta. Para a época, até que ele era potente, só que hoje em dia a gente tem o Elio P60, tem as versões dos Snapdragon também, que assim, não compensa. E o último, quarto, é o seu custo-benefício, não vale a pena pagar 900 reais num celular desse, ainda mais com o Android ultrapassado, processador ultrapassado e pouca bateria. Eu recomendo fortemente que, se você tiver ideia de comprar um desse, dá uma olhada no unboxing que eu fiz do UMIDIGI F1 e tire suas conclusões. Mas, no final, quem decide é você. Você compraria o Elefone P11? Deixa aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele, junto com a minha recomendação do UMIDIGI F1, tá aí na descrição e no primeiro comentário. Mas, então, foi isso. Se você curtiu o preview do Elefone P11, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreve e vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele tá na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau.